E aí pessoal, aqui o Maru trazendo um vídeo novo de Forest aí, no modo cooperativo com meus dois amigos novos aí, o Machado Gummer e o JJ Cunha. Fala aí galera, fala pessoal, oi machado, oi, oi, é tosco né velho, bom galera, a gente tá aqui, o nosso amigo noob aqui entrou aqui na caverna aqui, a gente já pegou aqui, aproveitamos e já pegamos a roupa de mergulho né, e agora a gente vai tentar sair dessa caverna aqui, beleza, e lembrando de não esquecer daquele like maroto galera, pra ajudar aí na divulgação do nosso canal aí, Se você que não é inscrito, se inscreve aí, então bora lá, seus brothers, meus brothers aí, vamos abrir esse portão aqui, ver o que que tem de bom pra nós. Cadê as pedras? É o de onde esse burro? Ah não, foi você seu animal. Você tem que soltar alguma coisa, é o que tá na tua mão, pega uma pedra aí ó, pega uma pedra e solta aí o bagulho. Pronto, eu soltei, tem que colocar mais duas. Alguém coloca mais duas aí, uma de cada aí, pra não ficar tenso. Nossa, mas que isso? John, mas só você consegue passar, velho, eu não passo, cara. Eu consigo. Cara, engraçado pra mim eu não passo, ó, tá vendo? Vocês colocaram pedra ali? Cara, coloca pedra nessa porra aqui, velho. Ué, a gente passa. Cara, mas tem que colocar mais pedra aqui, porque eu não abri o portão, velho. Você não tem pedra, cara. Eu que peguei a roupa. Você não tem pedra, Marcelo? Eu coloquei uma já aí, cara. Vocês não tem mais? Deixa eu colocar aqui então. Eu coloquei quatro, cara. Quatro pedra? Quatro. Eu postei. Eu não tenho pedra aqui. Ó, agora abriu, agora ó. Mas não passo ainda, cara. Esse jogo é louco, velho. Agora abriu o portão, agora passo. Que louco, né, cara? Pra vocês passam, é que vocês tinham colocado, acho que no outro jogo ainda. Eu acho. Então, nossa, olha aí, velho. Altos cadáveres, cara. Queimados, hein. O cara morreu de resano aqui. Sou o my god, velho. O migode. O migode. Vamos ver direitinho nos cantinhos, que eu tenho que ver se não tem nada aqui. Aqui, tanto que nós vimos, ó, tem umas tendas aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Nesse, desse lado de cá. Sabe que não é que nós pegamos um machado rústico, John? Acho que foi, cara. Meu, quem que vai acampar aqui embaixo, cara? Sei lá, eu. Ó, peguei um trem aqui. Eu tô pegando tudo que eu vejo. Pegar tudo aí, John. Só que assim, cara, eles têm que melhorar muito esse jogo aqui em questão de, né, de bug, cara. O jogo é muito bugado, assim. Você entra nos lugares, assim, porque você não sai. Aquelas, é... Às vezes quando você tá na praia, não tá? Eu preciso comer, cara? Aquelas coisas voam do nada, cara. É bem louco. Oh, eu não consigo acender o fogo aqui. O que que é isso aí? Tipo, é elitrogênio? Nossa, tem um monte aqui. É, troço de oxigênio, velho. Ó, o machado rústico aqui. Já pegaram aqui? Eu preciso comer alguma coisa. Nossa, eu não consigo acender o fogo aqui. Ah, aqui, ó. Aí, ó. O machado vem aqui. Pega o machado rústico. Eu não consigo acender o fogo aqui, ó. Tem um machado aqui encostado na palco. Pega aí esse machado aí. Pega o machado aí, machado. Já peguei aí. Eu vou cozinhar um trem aqui. Acende esse fogo aí. Botaram a carne aqui. Cadê o fogo? Nossa, velho. Tá bugado. Eu já coloquei o fogo, velho. Tá queimando aí. Você não tá vendo? Não tá vendo. Não tem nada. Nossa, que bugado, velho. Se assar o largato, deixa o cocô. Não, velho. Coloca o teu aí. Aqui, ó. Vou subir em cima ainda. Tem nada aceso aqui, velho. Ué? Eu tô... Ó, eu vou até comer o meu largato agora. Não, não, não. Deixa o cocô. Teu zóio? Vai daí. Acende aí. Acende aí. Acende aí. Acende aí pra mim. Que eu boto minha carne. Cara, já tá aceso, velho. Eu não posso acender duas vezes. Ah, acende de novo. Até eu consigo botar minha carne aqui. O que que tá aceso aqui? Não tem nada aceso aqui. Tem nada aceso aqui. Cadê minha carne? Peguei a carne do... Peguei a carne da mão do machado. Ah, cara. Vou morrer de fome, velho. Vou morrer de fome, mano. Ai, meu Deus. Ah, me ajuda aí, cara. Vou morrer de fome, mano. Cara, pera aí. Sabe o que você faz? Nossa, velho. Tem tanta coisa aqui, velho. Olha. Dá pra pegar aqui, cara. Ah, meu Deus. Deixa apagar o fogo aqui, machado. Deixa apagar o fogo aqui. Vou apagar sem fogo. Olha, peguei fogo. Olha, que bosta. Ah, depois olha eu que gosto de pegar fogo, mano. Tem que fazer uma nova aqui, né? Por quê? Não. Nossa, senhora. Cala a boca. Que isso? Pra você também não tá aceso. Dá minha carne aí. Não. Ali não. Deixa eu pegar a carne. Pega aqui na minha mão aqui, machado. Pega aqui na minha mão a carne aqui. Onde tu tá? Tá aqui, velho. Pega aí. Não podia ser assim, né, cara? Você pode catar a carne dos outros. É pra quem gosta de trollar, velho. Trollar os outros. Trollar, né, velho? É verdade. Troll, é. Ai, que isso... Uma... Deixa eu comer minha carne aqui primeiro. Nossa. Nossa, velho. Eu vou... Tô pegando fogo, velho. Nem carne eu tô comendo. Ah, eu subi em cima do fogo ali e o cara não pega a carne, velho. É muito desesperado. Ai, meu Deus. Ah, tem que comer outra carne aqui. Esse jogo, cara, ele é bugado, ele é divertido pra caralho, velho. E eu caí. Caí, mas esse... Eu caí ali, eu pensei que eu morri. Caí mal, velho, cara. Mas é por aí que tem que ir, cara. A gente tem que entrar na água, eu acho. Ah, cara, de novo, mano. Que que foi, Machado? Ô, Jesus, ô, gente. Cês tão vendo? Esse Machado é... O Machado é muito... Eu acho que ele é loiro, cara. Você é loiro, Machado. Não pode, velho. Eu só capi no... Esse Machado é loiro, John. Só pode, velho. Ah, meu Deus. Eu tô aqui de morte. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Peraí, deixa eu comer. Eu vou morrer de fome daí. Ih, morra, cara. Tem 30 anos pra comer, velho. Ah, tem um cuco aqui. Tem que mergulhar, John? Acho que é, né? Tem, tem, tem. Deixa eu pegar a minha... Beleza, já peguei a minha... Meu Papa Charlie. Você já... Agora parte. Deixa eu só beber uns aqui aqui. Então, bora que bora, que amanhã é domingo, galera. Bora que bora. Amanhã? Amanhã é domingo pro John, você já aguarda aí que ele tá de férias. Vem, John. Vazamos. Então, vamo. Deixa eu dar uma asfaltada aí. Ai, esqueci de queimpar. Eu já ia pulando a água ali. Vai, John, vai. Eu nem queimpei. Vai, tô te seguindo, cara. Vai. Ô, valeu aí, pessoal, por esperar. Cara, essa é a melhor parte de jogo, galera. Eu acho muito maneiro. Não sei o que vocês acham, cara. Pode mergulhar assim, cara. É muito massa, né, John? Aham. Quando a gente pegou a primeira vez, falei, nossa, velho, que maneiro, velho. Que maneiro. Bem maneiro, cara. Bem interessante. O ar que tem dessas, John? Oi? O ar que tem dessas partes? Tem, mas não tem, até onde eu cheguei, não tem máscara de mergulho. Então, você pode mergulhar. Nossa, tá enchendo de coisa lá, mano. Minha ponte. Já chegamos. Essa água é velada. Chegamos together, hein? Deixa eu ver o que passa a parada aqui. Pegar essa corda pra mim. Pegar assim, ó. Pimente. Ixi, pra mim não. Pega esses ossos aí, pesado. Pra fazer armaduras. Eu acho que o jeito é subir na corda, né, galera. Bora. Vamos passar a corrida? Não. A gente tem que achar, galera, a caverna da... A caverna do machado que vai escalar. Daí a gente tem que voltar lá, que é na caverna lá do machado moderno. Você lembra que a gente não desceu lá pra baixo, né? Olha uma fogueira aqui. Olha o chocolate. O DC pra cima é difícil, né, velho? Oi? O que foi você? O DC pra cima é difícil, né? Engraçadão. Dormiu com o Bozo. Essa piada é todo vídeo, velho. Todo vídeo é essa piada. Dormiu com o Bozo. Nunca vi uma piada tão repetida assim, velho. É todo vídeo ele fala. Todo vídeo. Ih, meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Tem que inventar uma piada boa. Não é possível. Pois é, né, velho. É quando o cara, ele é fraco de piada, daí ele não tem o que falar, ele solta essas, cara. É assim, velho. É bem assim, velho. Sumi pra cima. É isso que eu falo, cara. O Cunha é nuco, mas é meu amigo, velho. Por isso que eu não li. Pegar essa roupa de mergulho aqui, galera. E... Como é que fala? E no... Já saímos da caverna, já? Saímos. Ai, tô meio preso aqui. Alguém me ajuda. Meu Deus. Ah, não. É o... Aê. Nossa, que alívio. Ah, tem afas e gaivota aí, cara. A última vez que eu subi nessas cordas aí, eu fiquei preso embaixo da pele. Tu vê que o jogo quase não é bugado, né? Não, não. Ele é um pouco bugado só. Mas é gostoso. Eu vou pular na água. Nossa, vocês derrubaram, velho. Nossa, que louco, velho. Ah, cheio de pato aqui, velho. Vamos a sapato, vamos a sapato. Vamos a sapato. Ah, como a gente vai pegar eles? Não tem como matar eles dentro da água. Pois é. Eles ainda não fizeram pra gente... Pegar. Batalhar. Pode saber que o dia que eles fizerem pra batalhar na água, os bichos vão entrar na água. Daí vocês estão perdidos. É. Ó, um pato saiu do meio da terra aqui. Meu louco. Esse é top. Esse é o pato da... Ah, meu Deus. Daí suelos. Pronto, deixa eu pegar meu machado moderno aqui. Isso. E agora, galera? Eu quero machado moderno, velho. Eu quero pegar katana, louco. Tá bom, galerinha? Estamos de volta aí. E segundo o Cunha, é aqui nessa entrada que a gente vai encontrar o... O machado pra escalada. Então, bora descer aí. Vamos esperar o Cunha se decidir lá. Se ele vem ou se ele não vem, né? Não, agora não. Agora eu vou tacar fogo nos cadáveres. Nossa, cara. Tem uns quatro lá, John, vindo daí, ó. Sai daí, John. Corre, corre. Corre, corre. Tem uns quatro ali, ó. Ah, eu vou ficar de boa o maruto aqui. Nossa, velho. Vamos pegar eles. Vamos. Vamos pegar eles. Vamos lá. Deixa que eu vou pegar o chefe aqui. Nossa, mas nem botou pra queimar. Nossa, o chefe vazou, velho. Tão vivo ainda? Eu matei o... Eu matei o... O chefe aqui. Ih, mas... Nem pegou fogo o corpo. Credo. Vê se deixa um pouco de osso pra nós. Agora se já tá completo. Não, falta um pouquinho só. Tem mais um. Olha o Cunha. Olha o rosto do Cunha. Meu rosto também tem? Não, engraçado. É diferente, tá vendo? Você tá quase full. Ó, o Cunha colocou uma caverna no rosto. Você não tem caverna no rosto. Nossa. Ah, eu acho que tem que ir. Como que faz? Sei lá. Então bora então na caverna, galera. Vou pegar uns palitos aqui. Vamos lá, sem demora. Bora. Ah, agora o Cunha tá tenebroso. Bora lá então. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, o que vai dar? Nem sei porque eu falei bora lá, bora lá, bora lá. Que costume. Tipo, confiante, né? Daí chegar lá e mostra. Será que essa caverna aqui é tensa, cara? Tem um monte de peixe. Se bem que agora não está... Estamos fortes, né, mas... Agora estamos... Ah, Marcelo. O que? Agora eles tiraram aquela dupla faixa amarela. Agora você... Ah, em cima da amarela começa a aparecer uma vermelha agora. Ah, é? Aham. Ó o coração aqui. Vamos usar o isqueiro aqui então. Então bora. Ó, fica um com o machado, os outros dois com... Com a espada, hein. Então tá, você fica com o machado então. Eu pego o machado. Não, deixa... Não, o Cunha já tá com o negócio. Eu também já tô. Ó, mas aí que tá, velho. Cadê essa caverna aqui, ó? É pra cá. É pra cá. É pra cá. Ó, aqui... Aqui já... Aqui na verdade a gente tinha que ter já o... Não, não é pra cá. Ah? Não é pra cá. Olha aí pra você. Aqui a gente... Aqui eles mudaram o lugar, né, cara. Eu não sei se é lá embaixo que pega. Aqui a gente teria que ter, ó. Mas dá pra descer sem, cara. Lembra que a gente desceu aquela vez sem, Dio? Aham. Não lembro, cara. Pelos cantinhos aqui que a gente foi descendo. Ui. Tu caiu? Não. Pelos cantinhos que dá pra descer. Eu lembro que a gente foi descendo, cara. Perdei na energia, mas foi. Mas eu acho que é foda. É pela parede aqui, ó. É pela parede, mas tem que ter o... Tem que ter o... Eu pulei. Tu pulou? Cê é louco. Pulei. Morri. Ih, tá louco. Morri. Tá vivo ainda, cara. Morreu. Morreu, velho. É muito alto lá, cara. E agora pra buscar os teus itens? É, ele vai ter que voltar aqui agora. Pra pegar os teus itens. Como ele vai descer lá pra pegar? Deixa eu ver aqui, cara. Ah, não tem como descer aqui, não. Caiu, morreu, bicho. Oh, tô vendo essa zoeira aí, tá? Esse é bom. Vem atrás de mim, tenta me empurrar. Não, tá quase. Não, tá vendo, não. Tá como é que tá aí a vida, John? Tá quase. Tá quase. Pior que não vai dar pra nós descer, que nós vamos morrer, cara. Ah, não sei o que daí, peraí, eu vou tentar descer sem morrer. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver, mas não tem nem como ver aqui os bagulho aqui, cara. Vai, filhão. Vai, filhão. Eu tenho umas bombas aqui. Pulou? Eu não. Você é lerdo, hein? Por que você não pula você, então? O que eu tô esperando tu? Primeiro as damas. Primeiro... Primeiro as damitas, né? Galerinha, a gente fez uma loucura aí. Acabou caindo aí na caverna. E a gente achou finalmente aí o bendito machadinho pra gente... Pra gente subir as paredes. Vocês já pegaram o pesado machado? Não, não. Chega aí, então, pra nós pegar o bendito machado. E você vê, eles colocaram bem, ó. Pá, ó. Pra vocês não acham, pra vocês não perder, né? Tá aqui, ó. Nossa, nem vi. Aí, cara. Precisava de um troço desse pra clarear, hein, velho. Nossa, quem que tá pegando fogo aí? Sou eu? É, tu. Eu fui dar uma pancada, o negócio acertei. O machadinho do Jundis pegou fogo. Cadê todo mundo? Ah, vai dizer que aqui é aquele lugar que eu caí umas 300 mil vezes, velho. Exatamente. O que eu vou pular? Nossa, velho. Isso aqui é horrivelmente chato, esse lugar. Pra variar, eu consegui um pouco, né? Pra variar. Aí, vê, velho. Deixa eu ver aqui. Você pulou bem do lado, Jundis, na parada, ou não? Aham. Ai, é, é, é. Ó, machado ali, o negócio é o seguinte, meu brother. Você tem que acertar o pulo. Eu errei umas 30 mil vezes quando tava jogando. Ah, meu. Tem que ir correndo e pular aqui, ó. Vou de primeira, só pra te ensinar. Então vai. Não se acostuma. Então vai, que daí eu vou. Ah, não é que eu ia, velho. Viado. Eu pensei que eu ia cair, cara. Você não viu? Aí eu caí, pra variar. E agora tem que fazer o que? Agora tem que subir do novo, cara? Tem. Ah, você tá me zoando, né, velho. Não dá pra usar o machadinho aqui, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver lá, tenta. Não dá, ele não... Ele não agarra. Mas a gente só sobe com um... Que... 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 Ah, que... Ah, é pra subir, né, mas... Deixa eu pegar aqui a minha espada, aqui. Ah, eu vou ter que descer lá embaixo e subir de novo, cara. Nossa, amor, amor. Boa sorte. Ah... Ah... Eu não consigo pular, velho. Aí eu vou voltar, aí eu vou voltar. Eu não consigo pular, velho. Cunha, volte aqui, cara. Nossa, assim... Escutou os gritos dos bichos aí, velho? É, escutei. Por que você acha que eu vazei daí? Mas tu não era o... O perigoso, velho. Deixa eu dar uma minada aqui pra ver. Ai, ai... É melhor voltar, mesmo. Não tem nada só. É melhor voltar, mesmo. Eu não consigo voltar, ok, cara. Olha, ele tá andando de boa mime, viu? Meio cego da cabeça. Não, o Marcelo subindo. Olha o Marcelo subindo. Olha, ele me viu agora. Ele tá vindo aqui. Daquei fogo. Olha o jeito desse machado, velho. Olha, os bichinhos estão caindo tudo. Ô, Maru, isso eu acredito... Aguenta aí, pesado que eu vou cair umas... Que eu vou cair umas 30 mil vezes aqui antes de chegar. Vai, tá voltando, sim. Credo, cara. Tá me batendo? Bate aqui, então. Bate em boca do meu machado agora. Bate aqui. Chega, chega, chega. Precisa o cara. Ele é sádico de machado. Quer saber? Quer saber o que eu vou fazer com ele? Olha aí. E aprenda, ó. Tá vendo esse corpo? Não tá vendo mais. Olha lá onde ele fez. Cara, eu tô com medo de pular aqui, velho. Não quero cair de novo. Vem aqui, seu bicho feio. Maldito. Vai pro inferno também. Quem quer vir mais aqui? Ah, velho, na moral mesmo, ele não pula, velho. Ele buga, velho. Puta. Quero só saber agora. Ele buga, velho. Ele não pula, você tá ligado? Não sei se é meu teclado que não presta. Se é meu teclado que não presta. Eu tô achando que é meu teclado que não presta, velho. É pra eu pular de primeira? Troca. Troca o pulo teu aí. Trocar onde? Pular com outra tecla. Ou o botão do mouse. Eu acho que é o jeito, cara, porque não tem como. Troca. Ele não pula, tá ligado? No ar que eu quero. Vou botar um breu aqui, cara. Vocês usam qual botão pra pular? Espaço. Espaço. Sim, mas é isso que eu uso também, mano. Ele não pula, esse retardado. O machado tá lá em cima, já. Aonde? Tô vazando, já. O machado tá vazando, já. Embora eu consigo. Vamos que vamos. Tá me vendo aqui em cima? Quem? Eu. Eu não. Ah, só. Agora eu vi. Eu tô um breu aqui, vou comer um chocolatinho de boa. Tá um breu, vou comer um chocolatinho. Nossa, que escuridão da bexiga. Meu Deus. Nossa, que demor. Olha o nome do esqueiro. E eu vou cair mais umas três vezes, relaxa. O cara quer que eu jogue por você. Ah, velho, na moral. Ele não pula, velho. Não sei o que acontece. Você trocou a porra do botão, cara? Não, não troquei. Aí, dá um animal. Não adianta trocar, velho. Quase caiu. Nossa, que raio. Meu Deus. Eu não sei se eu tô pulando antes da hora, cara. Não sei. Eu acho que eu tô pulando antes da hora. Jesus, querido. Mas não tá com pressa, né? Pessoal. Dá um corte aí, velho. Tá dando agulhinha isso aqui, velho. Ah, meu Deus do céu. Mais louco que o Batman, né, cara? Por que Batman? Batman não. Porque o Batman é louco, velho. É o Coringa que é louco. O Batman também é. Né, Dion? Ah, sim, sim. Uns molotovs, hein? Peguei. Meu, mas que lugar limpo aqui. A gente já saiu. Os canibais limpos. Nossa, a gente já saiu, cara. Saiu do quê? Da caverna. Não vai muito pra frente. Ah, a gente tá no umbigo lá, cara. E agora? Lascou. Agora é hora de pular na água. Não, tem que andar pelo lado aqui. É por aqui, ó. É, tem que pegar outra caverna. Ixi, ixi. Que lado? Agora tem que pegar outra caverna, meu grote. Que lado? É, mas fizeram uma folia aqui de madeira. É aqui, ó. Tem que entrar em outra caverna aqui, velho. Cadê? Onde? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, não vem saiu, cara. Você tem certeza? É claro, cavalo. Nossa, que merda. Cara, acabou de fazer um barulho quando entramos na caverna. Você tem certeza que aqui no que vai sair, irmão? É. Olha aqui não, John. Nossa. Ah, vamos pular lá. Vamos pular lá. Se eu pular, vocês me salvam? Savam. Savam? Oh, acho que tem água ali. Acho que é por aqui, ó. Vou esperar ficar de dia. Não vou pular agora. Acho que é por aqui, pesado. Aqui? Se agacha aí, vem andando. Aqui é o cunho. Ah, eu ia. Tá vendo que eu tô, não? Bora lá. Aqui é de boa pra passar. Aqui, ó. É verdade. É a effect. Aqui, pesado. Ah, velho. Já ia entrando, mas espere aí. Pronto, agora vai. O cunhas. O cunhas. O cunhas. O cunhados. Venha, John, travoltas. Voltas, voltas. Voltas redondas. Tô vendo nada aqui, cara. É, ligo isso aqui. Ó, tá cheio de bichinho daqueles loucos lá. Mata eles, cunhas. Ai, meu Deus. Eles pulam? Eles pulam? Eles pulam? Eles pulam se jogando, mano. Amor. Crazy. Ah, cara. Sai daí, ô bicharada chato. Nossa, John. Calma. Mata esses fetos aí, cara. Eu vou subir a corda aqui. Sobe. Vou subir pra... Ba... Aqui tem que nadar. Tem que nadar aqui, galera. Aqui, ó. Pelo canto, ó. Vai pelo canto ali que tu chega. Em lugar nenhum. Tem que colocar a roupa de mergulho, eu acho. Sai daí, pô. É roupa de mergulho. É, agora que eu percebi que não dá pra abrir. Se não é aquele lugar que a gente foi por aquela vez, John, que não tinha nada. Não, não é, cara. Não é, não, né? Já saiu. Peraí, peraí. Tirar então essa... Perdido, essa roupa. O negócio é subir, né? Mas tem uma fogueira aqui pra fazer, se quiser. Tinha pelo menos uma fogueira. Vamos subindo, subindo, subindo. Simbora, subindo. Machado tá lá embaixo, fazendo não sei o quê. Agora dá pra gente voltar naquelas cavernas lá que precisa do... Na hora da... Aquela lá da... Do machado moderno pra descer lá. Se quiser descer, ó. Pra... Pegar os... Os... Os ossos aqui. Os ossos. Cadê o machadinho? Tá vendo, machado? Ah, tá não saindo da caverna aqui. Peraí. Onde que você tá, machado? Meu irmão vem incomodar aqui, bicho, calma. Meteu um soco na cara dele já. Marque-se, bicho. Nossa. Chato tentado, velho. Prestou um satanado. Que ódio, mano. Calma, relaxa, jovem. Meu, se eu ver um bicho aqui, debaixo da caverna, eu não vou comer a carne aqui. A gente saiu de arma. Ó, que a gente saiu num lugar excelente pra gente fazer a base. A próxima ali aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, John? O que você acha? Tá, mas eu não cheguei de aqui, velho. Aqui eu acho que vai ser o lugar pra gente fazer. No meio ali. A gente faz no meio aqui, faz um... A toca até no meio, depois faz um treino. Nossa, mas como que sai desse... O que você acha ali? Filé, né? Tá uma boa, velho. Legal, né? Parece ser interessante. Dá uma subida que não tem fim. Parece ser interessante. Aqui é a praia, ó. E, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura. meio louca aí, meio caindo, meio que voltando e indo. Você que gostou do vídeo aí, não esquece daquele like. Super, mega, ultra like aí, pra ajudar na divulgação. E você que não é inscrito, cara, se inscreve aí pra não perder atualizações aí dessas nossas jornadas malucas. Beleza? Galerinha, quer deixar aquele abraço aí pro pessoal? De casa aí que tá curtindo? Só falar aí. Falou. Falou, pessoal. Aquele abraço, gente. Valeu. Fui. E aí E aí Obrigado.